Eu tô fazendo uma poste Voltando Essas aqui são A mãe E a filha Que a mamãe ganhou na maficina O que? Ai gente Rapidinho Deixa eu ver uma coisa ai Deixa eu ver o que que é Sério? Tá voltando a gravação Já falei dessas duas Essa dai é a Ana Mas tá como dinasta sem sair Ela vai ser dinasta E essa daqui O que? Pera ai